Quem ama antigo mobilismo também ama o clássico Mustang 60. Pra falar um pouco sobre esse estímulo da indústria norte-americana, o Zebra foi conversar com um apaixonado. Confere aí. Bom pessoal, vim conversar com um cara que manja tudo de fusca e Kombi. E hoje a gente vai falar de Mustang. É ou não é mal? Obrigado por receber a gente aqui na tua loja, muito bacana. O que foi? O que você tá rindo aí? O que aconteceu? Não começa, Zebra, não começa. Eu vou ficar vermelho da cor do Mustang agora, porra, que isso? Não é verdade? Não é verdade? Eu odeio o fusca, odeio o Kombi, não gosto desses carros. Você gosta de carro americano? Não gosto de motor forte, não gosto. Fusca e Kombi pra mim de longe. Eu adoro que elas pegam fogo, porque aí é menos rumos que sobram. Bom, e aqui, o Mustang 65. O que você tem pra falar pra mim com relação à mecânica desse carro? Design, o modelo dele? Eu escolhi esse carro por ser um ícone americano e que se tornou um ícone mundial. O primeiro ano de fabricação, eles falavam que era 64,5, porque era aquela jogada de marketing que a Ford fez. E acho que é um ícone mundial. É um carro que nos Estados Unidos, acho que a Ford não teve outro boom, eu vou colocar assim, de designer, que chamou tanto a atenção dos americanos. Então, em vários filmes ele aparece, virou realmente um ícone. É um carro que está muito bonito, como você mesmo disse, foi importado. Já está com a vistoria de placa preta feita, está com o motor V8 original e está com uma peça muito bacana, um opcional, que é o câmbio de quatro marchas, mecânico. Então, os câmbios, na maioria dos carros, eram automáticos e os mecânicos eram a pedidos. Então, é um câmbio de quatro marchas, então é um carro que tem um apelo bacana. Agora, esse carro, essa linha de carro, ele foi até que ano? Ele foi de 65, esse 64,5, até que ano? Até 66 parou, 67 já veio a carroceria nova e o gosto é muito dividido. Tem gente que acha que essa carroceria é pobre, que a 67 é mais musculosa, é um carro mais agressivo. Eu acho que essa frente, por ser o primeiro ano, por ser uma coisinha mais estreitinha, assim, eu gosto mais, eu gosto mais desse clássico até 66. Esse, ele tem o interior, todo acabamento preto. Eu notei, eu já vi alguns Mustangs vermelhos, assim, dessa cor, só com o interior branco. É original ou foi invenção do proprietário? Não, isso era muito de americano, né? O americano adorava, às vezes, carro branco com interior branco, capota branca, esse triple white. Mas, eu acho que tem que, as cores não podem ficar unas, né? Acredito que tem que ter uma brincadeira, uma cor diferente. Tem gente que fala, pô, eu quero interior caramelo. O caramelo não era muito do americano, né? Eles ousavam muito, assim, não tinha essa coisa. E eu acho bacana esse interior preto, é um interior original do carro ainda. E quebra um pouco esse vermelho. Imagina vermelho com vermelho e carpete vermelho, capota vermelha. Opa, é muita informação vermelha. Então, o preto, ele veio quebrar um pouco essa... Porque o Mustang vermelho, ele já estoura, né? Já é um carro muito vistoso. Então, eu acho que o interior, ele dá uma quebrada e fica muito charmoso. E esse volante de madeira original, estava vendo aqui, é bem bacana, né? Sim, também eram os pedidos, né? Que faziam o acessório original. Então, também é bacana, né? A madeira era muito de carro europeu, né? Acho que eles pegavam um pouco dessa parte europeia e colocaram esse volante. Então, ele quebra, porque todo o painel é preto e vem o volante. Então, o volante aparece bastante, assim. Agora, o que é bacana, eu dei uma volta no quarteirão aqui com o carro e eu notei que eu não estava saindo da loja. Passou uma pessoa, falou assim, nossa, que carrão, me leva para dar uma volta e tal. É realmente um carro que chama muita atenção, né? É muito bacana, tanto para você sozinho, fazer uma viagem, passear aqui para o São Paulo, na sua capital. Ou até se passear com a família mesmo, que tem um banco atrás. Quer dizer, é um carro nota 10, né? Eu acho que para quem conhece o Mustang e já viu essa imagem maravilhosa, quando olha na rua e fala, nossa, que susto, um Mustang, que lindo. E para quem nunca teve esse contato visual, leva um susto maior ainda, porque está acostumado a carro prata, branco, preto. Aí vê um carro desse com um design maravilhoso, assusta, né? O pessoal leva um susto e realmente é para isso, é para andar no dia a dia. Ah, não, vou pegar carro para andar aos domingos. Como assim? Antigamente eram os carros que andavam no dia a dia, porque hoje não pode ser. Hoje em dia existem peças que podem dar uma centelha maior, como o MSD, a gente coloca alternador em vez de dínamo. Essas alterações eu gosto de fazer porque são carros que vão usar. Não tira a originalidade do carro, o carro permanece com a placa preta. E realmente botando alternador, o carro tem, a bateria vai carregar muito melhor e provavelmente você não vai ficar na rua com um dínamo num dia de chuva, com o farol ligado à noite. Então o alternador ajuda a isso. Bom, e você estava me falando aqui nos bastidores que a gente tem três certezas na vida, né? Você podia repetir para a gente aqui? O pessoal lá da produtora vai todo mundo gostar, quem está em casa vai gostar. São conselhos de Maurício Marques. É porque o pessoal estranha que alguns carros pingam. E uma vez eu fui andar com o carro, o cara falou, pô, mas tem uns pinguinhos de óleo. Eu falei, o senhor me perdoa, mas a gente tem que ter três certezas na vida. A primeira, a máxima, que é que a gente vai morrer um dia. A segunda, que nossas esposas vão encher o nosso saco. E a terceira, que carro antigo pinga. Não existe, não existe carro antigo que não pinga. Então eu fico aqui com vejinha, vai sair uma gotinha. É óbvio, não é uma poça de óleo. Mas uma gotinha todo carro antigo tem. Afinal, o carro antigo não pinga óleo, ele marca território. Até porque se não estiver pingando é porque não tem óleo no cárter. Então, loja que não tiver pingo de óleo, me desculpa, não tem óleo no cárter. Bom, esse foi Maurício Marques, filósofo aqui dos carros antigos. Vem tomar um café com ele aqui, que é uma delícia o café que ele tem aqui. Está pago, já deixei pago aqui com o mal. E realmente você não vai se arrepender da viagem. Vem aqui num sábado, né, Mauro? Você fica o sábado e o domingo a gente abre. É um momento que o pessoal está mais tranquilo. Eu acho que o dia a dia de São Paulo e de outros estados também é muito corrido. Então eu quero que a pessoa venha aqui com calma para poder conversar. A gente tem uma salinha retrô ali com livros. A gente pode falar sobre cada carro especificamente. Vem tomar um café com calma. Vão ver outros amigos com outros carros. Então a pessoa começa a se situar e perceber que tem um ambiente muito bacana. Onde tem clubes, onde a gente faz rali, as corridas, os concursos de elegância. E a gente vai cada vez mais agregando mais amigos para esse meio. Bom, pessoal, papo está bom, só que agora eu vou acelerar esse carro aqui, esse Mustang. E vou ver a reação das pessoas na rua. Porque todo mundo para para olhar. Você passa, seja num ponto de ônibus, seja numa loja, num shopping, todo mundo para 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 olhar. Mauro, valeu. Parabéns aí pela loja, pelo espaço. Por isso tudo que você está seguindo, os ensinamentos do teu pai, que foi um grande cara. E brigadão por estar com a gente aqui. E brigadão por estar com a gente aqui.